Fui perguntar até para os homens lá na rua, ninguém viu nada. Ai, o que fazemos? O que fazemos? Olha a hora! Vamos ter que avisar aos pais. Não tá louca nem pensar. Essas meninas têm que aparecer. Úrsula, já reviramos todo o instituto e aqui elas não estão. Quanto mais tempo perdemos em avisar, maior vai ser o problema que vamos arrumar. Não tem jeito. Vamos ter que chamar a polícia. Não! Me deixa pensar. Úrsula. Cala a boca! Cala a boca! Me deixa pensar. Se tivesse ficado com a boca fechada, isso não teria acontecido. Quem ameaçou de trancá-las no cemitério de carteiras foi você e não eu. E depois ainda disse que ia matá-las. Agora vem dizer que eu tenho culpa? É melhor elas aparecerem, porque se descobrem esse segredo eu vou para o inferno. Mas você vai comigo e essas estúpidas também. Encontra elas! Anda! Eu fui ao apartamento da Alessandra e levei umas flores. Depois ia passar na igreja, mas o impulso foi mais forte. Cheguei na casa. Quem atendeu foi a própria menina. Sorriu de uma maneira tão incrível, Ana, que eu pensei, por um momento eu quis acreditar que ela era minha filha. Eu acho que aí perdi o controle que mais ou menos eu tinha conseguido. Oh, meu amor. Abracei ela. Veio a mãe e a menina começou a chorar. Então, eu voltei para trás, expliquei e pedi desculpas. Graças a Deus que eram boa gente. E me entenderam. Me convidaram a entrar, mostraram todos os papéis. Foram muito pacientes comigo. Me tiraram todas as dúvidas. Meu amor, e não há alguma possibilidade? Nem a mais remota. Essa não era minha filha. Mas nesse momento, Ana, essa fração de segunda em que eu olhei ela nos olhos e a abracei, senti que era minha filha. Nesse momento, Ana, senti tanto amor. Depois, quando soube a verdade, o sentimento de decepção me invadiu e superou todos os cálculos que eu tinha feito, todas as promessas que eu tinha feito para mim mesmo de que ia deixá-la ir, de que ia fechar essa porta. Eu voltei de novo ao começo. Nesse momento, Ana, eu só consigo saber que jamais conseguirei superar. Jamais. Que cheiro horrível! De Maria Belém. Olha esse bicho! É horrível! Parece da minha avó. Deixa ver, me dá... Não! Não puxa, Débora! Assim vai rasgar! Nem ligo! Eu acho que ele vai embora comigo. Vai ficar com ele? Vou. Não te dá nojo? Não seja boba! Não é pra mim. Dou ele pro meu cachorro pra brincar com ele. E se descobrirem que você roubou? E por que vão descobrir? Você vai dizer? Não, Débora. Eu não vou fazer nada. Pra que a Maria Belém quer ele se não está aqui? O que estão fazendo aqui? Quem deu permissão pra entrarem aqui e pegarem o que não é de vocês, hein? É meu! Eu trouxe da minha casa pra brincar. Além de ser uma ladra, também é mentirosa. Esse é o bicho da Maria Belém. Que tal receber o mesmo castigo que deram pra ela quando disseram que ela roubou o relógio? É, eu não roubei o relógio! Pois eu não tenho muita certeza. Parece que queria roubar de novo. Eu só estava brincando. O que você acharia de ter que dormir no calabouço, hein? Você gostaria? E você? Você sabe onde elas estão e está me escondendo. Já procurei até debaixo das pedras e não estão. Você e essa moleca sempre a prontam. Não finge. Anda, égua. Pra onde foram? Eu fui bobo de não te escutar. Você queria me dizer alguma coisa, não é? Não, você não é boba. Os bobos somos nós. Ai, como eu queria falar no seu idioma. Ou ao contrário. Cuida dela, meu Deus. Essa menina vale ouro. Será que ela já não teve pedras demais no seu caminho? Por que não faz alguma coisa comigo, Senhor? Comigo. Que já estou velho. E já não sirvo pra nada e pra ninguém. Não. Ai, Jonas. Por que você não fala? Se pudesse falar pra me contar o que essa menina passou. Ia querer continuar sendo um bichinho. Só pra não contar coisas tão feias. Não, menina. Não, não, não. O que é isso? Ai, meu Deus. Isso pode ser perigoso. O quarto estava abandonado e tinha um cheiro horrível. Maria Belém fugiu. Ninguém viu ela, nem Romênia e nem socorro. Elas devem ter fugido. Ou será que foi o Homem do Saco? Não seja boba. O Homem do Saco só rouba meninas bonitas como eu, tá? É verdade. Ou talvez caíram no calabouço e foram comidas. Vamos rápido, tia da chegada. Vamos, gente, vamos. Boa tarde, tia Sula. Boa tarde. É verdade que a Maria Belém, a Socorro e a Romênia estão perdidas? E não vão aparecer nunca mais? Não aconteceu nada com as meninas. Entenderam? Olha, ninguém entrou nesse instituto. E ninguém foi roubada. Então onde elas estão, tia? Hum, bom... As meninas estão de castigo. Foram castigadas. E castigadas vão ser todas que continuarem armando escândalo por isso. É melhor continuar trabalhando. E parar de perder tempo com bobagens. Aos cadernos. Olá, seu Cuco. Estou esperando que me diga a verdade. Eu? Não. Minha vovózinha. Mas claro que é você. Onde está Maria Belém? Na escola. Bruno, não mente pra mim. Maria Belém fugiu com outras meninas da escola. E aposto que você está medindo nisso. Eu? Bruno, eu não estou brincando. É melhor dizer a verdade. Eu te disse. Bruno, é melhor você confessar. Aurélio, põe aqui. Obrigada. Ai, que emoção. Peraí. Peraí. Tá meio grudado. Então, quer um pouquinho mais? Acho que seria melhor sair pra comer fora, não é? Não, minha vida. Essa sopa é a sua preferida. Ah, dá prova. Olha... Hein? Parece petróleo. Isso vai colar nos intestinos? E quem sabe se não fica colado pra sempre? Deixa de ser grosseiro, Rogério. Poxa, eu me esforcei tanto nas minhas aulas de culinária. E não podemos desperdiçar comida. Mas se quiser, podemos usar isso como cola. Minha querida, minha querida. Não fica chateada. Senta. Reconhece. Você é melhor arrumando a cama. A cozinha. Me olha... Não. Tem certeza, Pablo? Vamos. Quanta dor se esconde nesses brinquedos. Primeiro... Se lembra quando fomos comprá-lo? Eu lembro que insistiu em comprar o maior de todos. E você me fez ver que as meninas gostam dos bebês. Nós trouxemos este... Nós trouxemos este... Benjamim. Benjamim. E não é engraçado. Como pensou nele? O Bruno sugeriu... Eu espero que ela estiver... Eu espero que onde ela estiver tenha algum brinquedo para fazer companhia à noite. Com a família, como a família que eu vi hoje. E uma mãe como a Adélia, a diretora do zoológico. Que ensina coisas boas, valores. Mas que, acima de tudo... Que lhe dê muito carinho. Tenho certeza de que é assim. As famílias que a adotam geralmente são carinhosas com os filhos. Pobre Benjamin. Terminar numa caixa. Talvez algum dia nós precisaremos dele. Como o companheiro de uma menina. Ainda está com medo, Romênia? Mas já está passando. Foi uma boa ideia do Capitão Flint. Nunca vão nos procurar aqui. O cemitério de carteiras que uma ideia. Estamos cumprindo o castigo. Mas é diferente ser trazida ou vir por conta própria. Vai se meter em problemas. Ai, não importa. Vocês são minhas amigas. E eu não ia deixar vocês sozinhas. Ai, olhando assim... Não está tão feio. Aqui pode ser divertido. Mas no calabouço não é. Não vão mandar a gente depois pra lá. Não, aí entra o plano dois. O plano dois? Querem? Quero. Diz. Maria Belen? Temos uma coisa importante pra te dizer. Mas não podemos dizer porque a diretora Aranha disse que ia nos matar. Quê? É que se dissermos, nós morremos. Mas eu não conto. Ana, já chega de busca. Me ajuda com isso. Tantas coisas de meninas. Já chega de busca. Mas não de esperança. Ou nunca. Não. A esperança. Essa vai comigo até o túmulo, Ana. Já sei. Vamos fazer um pacto. Bruno me ensinou. Disse que é um pacto de sangue. Mas nós só fingimos que vamos nos cortar. E aí ninguém pode dizer nada. Nada? Nada. Os pactos de sangue são muito sérios. Esse pacto tem que ser o mais sério do mundo. É. Se alguém souber, nos matam de verdade. Está bem. O mais sério do mundo. Tá? O pacto que aqui fazemos é um pacto que ninguém pode romper. E se alguma de nós romper o pacto, um raio pode cair. Ou um monstro pode aparecer. Ai, que medo! Assim ninguém vai romper. É. Assim está bem. Bom, nós três gritamos pacto. Um, dois, três e já. Pacto! Não, eu aqui não entro. Não acho que elas estejam aqui. Se você não comer, eu não volto a cozinhar. Lena, por Deus. As aulas de culinária não vão dar frutos na primeira semana. Ah, por favor, para de bobagem. Vamos comer fora. Vem, vamos comemorar. Uhum. Ah, por favor, temos um grande sucesso. Ah, sei. Mas que sucesso? Você se livra de um mafioso para se meter com outro pior. Né? Me perdoa por dizer. Como assassino, você é até bom. Mas como mafioso, ainda está nas fraldas. Ah, não seja mal agradecida. E não me enche. É. Você sabe que com o dinheiro da Maria Belém, vamos sair da pobreza. Mas se continuar desse jeito, não vou te dar nenhum tostão. Entendeu? O quê? Vamos? Já encontrou? Não. Não estão em nenhum lugar, nem no cemitério de carteiras, que era o último lugar que faltava. Mas você entrou até o fundo, olhou bem, debaixo de todas as coisas. Olhei e nada. Como é que vai ser? Está quase na hora da saída, essas meninas não aparecem. Então me diz, o que faremos? Eu te juro que quando encontrá-las, elas vão se dar mal, muito mal. E a Maria Belém, muito mais. Nós é que vamos nos dar muito mal se elas não aparecerem. Os pais já devem... Já sei, Lucrécia. O que faremos? Não sei. Ana, leve esses brinquedos para a Maria Belém. Tem certeza? Tenho. Ela vai ficar muito feliz, amor. Queria fazer isso sempre. Vai mesmo eliminar o arquivo do Turíbio? O arquivo morto, Ana. Por mais que me doa. Não há Turíbio que possa contra esse destino. Deus é um detetive particular que sempre acha a verdade. É, ainda que algumas que ele mande possam parecer muito cruéis. Alguma coisa boa ele planejou para você e para a sua filha. Talvez juntos, talvez separados. Mas aposto que é bom. Quem dera se tudo isso terminasse como num conto de fadas. Apesar dos contos ruins. Ai, Pablo. Tudo isso foi como uma piada cruel. Como uma péssima história. Ai, Ana. Estou arrasado. Mil trovões, seu cuco. Não posso contar. Isso não é um jogo, Bruno. Essas meninas podem estar em perigo. Elas não estão em perigo. Bom, se você está metido nisso, com certeza estão em perigo. E se não me disser a verdade, quem vai estar em perigo é você quando seu pai chegar. É que eu não posso contar. Por que você não me lança uma maldição? Nada de maldição. Não se trata de delatar. Se quiser ajudar a Maria Belé e suas amigas, tem que me dizer a verdade. Você não entende que ao invés de ajudar, pode prejudicá-las? Mas jurei não dizer. E delatar é para covarde, seu cuco. Agora sim. Ouvimos que a diretora Úrsula... Não, foi a tia Lucrécia. Ai, bom, as duas disseram que você tem um paizinho que está te procurando. Eu? Um paizinho? Como pode caber em seu corpo um coração tão grande? Um coração tão grande? Como pode extraer dentro de ti um torbellino de amor?